olha gente que espetáculo de bolo, olha que maravilha, na medida das gotas de chocolate gente esse bolo é maravilhoso viu vamos fazer com esse nosso delicioso bolo de gotas de chocolate vamos estar usando aqui gente o nosso liquidificador gente aqui eu vou estar usando quatro ovos quatro ovos inteiros uma xícara e meia de leite integral certo gente de 240 ml nosso 50 ml do nosso óleo de coco 250 ml do nosso açúcar dmg vou estar colocando aqui açúcar dmg 250 ml e aqui a gente vai estar batendo bem ok gente mais ou menos três minutinhos ok aqui o que nós batemos vou estar colocando aqui e aqui pessoal vou estar colocando três xícaras de farinha de trigo certo de 240 ml penegrada vou estar colocando aqui e aqui a gente vai estar misturando bem essa aqui essa nossa mistura aqui tá ok gente vamos estar misturando aqui a nossa farinha de trigo então pessoal veio aqui todas essas gotas de chocolate aqui sobre ela vou estar colocando uma corrente de sopa de farinha de trigo então ok gente vou estar dando uma misturada nela toquei e aqui a trigo vai estar colocando daqui vamos estar misturando vem aqui com a corrente de sopa de fermento em pó e vamos só agregar aqui toquei gente vou estar colocando essa massa aqui para assar gente vou estar levando por 30 minutos até que a sua massa esteja totalmente assada que você espete o palito e saia limpo preparei aqui uma ganache de chocolate com creme de leite e aqui a gente vai estar colocando em cima essa nossa ganache olha gente que espetáculo tá partindo aqui para vocês verem como foi que ficou aqui olha gente que espetáculo de bom olha que maravilha tá vendo as gotas de chocolate gente esse bolo é maravilhoso viu super fofinho tá vendo gente pessoal a macia desse nosso bolo ficou super macia também as gotas de chocolate gente maravilha esse nosso bolo aqui tá vendo gente só vou perder isso só vou estar experimentando aqui um pedaço para vocês verem gente olha que espetáculo de bolo gente um espetáculo viu humm muito bom gente humm temim oi oi queMC